Vamos lá! A morte dá parabéns Isso, e sem ficar nesse vídeo agora É sobre os dois filmes Os dois filmes, que o primeiro Acho que foi em 2016 17, não sei mais ou menos a data E o de 2019 Foi o segundo filme Correto? Correto produção? Correto? Correto? Todo certo O primeiro filme Da franquia de dois filmes Ele conta a história De uma garota que tem um loop infinito Adoro filmes que contam o loop infinito Aquela coisa tipo, de 24 horas Volta de novo, e começa O dia novamente Aí ela acorda uma monção, que aí um cara vai matar Ela acorda, até descobrir que é um assassino E ela descobri que uma amiga Que era colega de quarto lá Que tinha ajudado Um assassino psicopata lá Se soltar do hospital E aí, começa o cerco Ela acaba o cerco Só que o segundo filme Foi magnífico Eu achei bom Desculpa se você não gostou Né, Venâncio? Venâncio é um amigo meu Que não gostou do filme Que eu diria Venâncio tem uns problemas No Colorado E aí, quando vê no nada O loop começa Pelo garoto japonês Que no filme Já aparecia lá Que era amigo do Kuri lá Que namorava a guria Depois do futuro E aí, começou aquele loop infinito E eu pensei Ah, achava interessante Tipo, bah, vai ficar aquele loop infinito Com outro personagem Só que não Porque é uma máquina que inventou lá Durante o primeiro filme Que não apareceu É claro Pra não ter spoiler Que fazia a negócio rolar Só que aí no final das contas O loop começa de novo Com a garota No primeiro filme Só que muda muita história Algumas partes É como se fosse uma linha diferente De tempo Outro multiverso dela Que, né No primeiro filme A mãe dela já tava morta E nesse segundo filme A mãe dela tá viva Então ela teve que ter uma escolha Entre ficar com o garoto Que ela amava E ficar com a mãe morta Só que eu achei Que ele ia ficar com a mãe morta Mas ela preferia ficar com o garoto Porque ela viu que A vida tinha que ter continuado Sem a mãe No sentido, tipo Não sei Não entendi muito bem o que é isso Vai entender Não lembra desse filme, né É muito Louco Mas as adaptações O filme foi muito magnífico Pelo fato que eles não utilizaram Nenhuma das cenas antigas Porque se fosse o filme Copiado do primeiro Ia ser mais ruim do normal Por causa que eu não ia gostar Ia falar assim Cara, se eu quisesse olhar O segundo O primeiro Olhar o primeiro Do que o segundo Porque era a mesma coisa Mas mudou muito O O texto Do filme Eu achei bom Eu dou um 7 pra esse filme 7 de 10, entendeu Porque o filme é engraçado A atriz é engraçada também Tem cenas também Que ela pulou do avião E morreu No solo Sem paraquedas E foi Magnífico Esqueceu isso, gente Ah tá Eu esqueci Então deixa o seu like Sua inscrição Sua Instagram Tá aqui embaixo O Facebook também Daquele chave maroto Olha os vídeos antigos E eu tenho vários filmes Que talvez as pessoas Não aqui assistiram Esse filme aí Também tá no Prime Eu acho Em qualquer site Pirateado Você pode assistir aí Porque nem todo mundo Tem condições De assinar um Prime Então Forte abraço E foi